Salve, salve, galerinha! Salve, salve, molecada! Olha, 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 nós aí de volta trazendo mais um mod pra vocês aí, mais um mod para o seu TS2 1.46. Modzão, galera, de motos. Olha as motos passando aí, ó. Atualizado para a versão mais atual do jogo. Você vai estar adicionando essas motos aí ao seu jogo, né? E não poderia faltar, né, galera? O jogo aí tinha que ter as motos também, porque na vida real você encontra as motos também no trafego. Estão aí passando aí pelo nosso trafego, as motocicletas. Estou aqui testando, pessoal, no mapa Estradas do Brasil. Funciona perfeitamente em qualquer mapa. Olha só que da hora os motoqueiros aqui, ó. Show de bola, ó. Chique do bacana. Estou também utilizando, pessoal, o mod de tráfego brasileiros, né? Caminhões, skins brasileiras, os ônibus com as skins brasileiras. Então você pode utilizar os dois mods juntos. Ambos são do Genze Cat e funcionam perfeitamente em qualquer mapa, galera. Top, olha lá. Olha só. Esse mod adiciona várias e vários modelos de motos, tá, pessoal? Olha a quantidade de motos aí, ó. E fica muito legal o jogo com essas motos também, ainda mais realiza. Olha lá. Vocês viram que tem moto passando para tudo quanto é lugar, né, pessoal? Deixa eu passar algumas informações. Pera, deixa eu voltar aqui. Deixa eu passar algumas informações para vocês sobre esse mod. Esse mod tá atualizado na sua versão 5.1, tá? Ele traz diversas e diversas motos. São 81 as motocicletas para o tráfego. Entre elas tem Ducati, Honda, vários modelos. Tem Harley, alguns modelos da Harley. Tem Amarra, Suzuki. Gente, é um monte, gente. Um monte de motos que vocês vão estar encontrando. E nessa versão foi adicionada a motocicleta KTM 1290 Super Adventure. Então traz muitos... Eu não sei se eu vou conseguir deixar essa lista de motos no descritivo, tá, pessoal? Porque é muitos caracteres. E para a gente deixar outras informações para vocês, talvez não vai dar, tá? São 103 megas o mod, tá, pessoal? 103 megas. E deixa aí o seu jogo sensacional. Olha só que da hora, galera. Ó. Ó o tio aqui. Ó o tio. Ó o barulho da motoca. Gente, é muito legal. Muito bacana. O meu tráfego tá bem intenso aqui. Imagina você dirigir um aerotron com esse tráfego aqui, gente. Olha só a fila. O pessoal se enrosca muito ali nas rotatórias. É bom para gravar com o mod de tráfego para a gente poder trazer para vocês. Então vocês viram aí a quantidade de motos. Modos são top de linha. Olha lá aí. Ó. Show de bola, né, galerinha? Show de bola. Vou mostrar para você lá no gerente. Ó, olha essa vermelha aqui, galera. Pera aí. Deixa eu ver essa moto aqui. Olha essa daqui. Olha que da hora, ó. Sensacional, né, gente? Sensacional. Packsão aí de motos para o seu tráfego. Vai ficar muito top. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui a ordem para vocês. Dos arquivos, tá bom? Funcionando 0, 0, 0 bala aí. Top de linha. Qualquer mapa vai funcionar, tá? Pode ser sem dúvida qualquer mapa. Ah, vocês estão vendo que eu tô aqui com o gerente. O meu gerente tá aparecendo aqui para vocês. Vai estar aí um vídeo também das garagens personalizadas para ônibus, tá, pessoal? Aproveitei a sequência. Até tô gravando aí. Você que já viu o vídeo aí da garagem aí. Tá assistindo esse vídeo aí. Opa, o tio cloro acabou de soltar esse vídeo aí. Bom, vamos lá. Ordem dos arquivos. Ó. Primeiro é o, 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 esse arquivo. Segundo, acima desse arquivo, a def. Acima da def é o JAS. Esse arquivo que dá compatibilidade com os outros mods do JZGAT. Então, vai funcionar tudo perfeitinho, perfeitinho. E, ah, dá para usar também esse mesmo mod. Dá para usar com aquele, é, carros clássicos, tá, pessoal? Carros clássicos que nós trouxemos aí. Vocês podem usar tudo junto. Vai funcionar tudo perfeitinho. Claro que dependendo do seu, o seu, o seu setup, né? Vai ver se vai dar, não vai ficar muito pesado. Bom, pessoal. Beleza, beleza? A ordem dos arquivos, ó. Esse arquivo, primeiro. A def, acima da def, o JAS. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Mais um mod top de linha aí. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de deixar aquele likezão e compartilhar. O tio Claudio agradece. Não perca as novidades do mundo. Eu estou aqui no canal Claudio Ganho Oficial. E eu fui, meus queridos.